E aí pessoal, ando meio sumido, faz um tempinho que eu não grabo vídeo pra vocês, mas é porque eu não gosto de ficar inchando linguiça Então não tava acontecendo nada demais e agora tô dando um rolezinho aqui com o Draco, meu dragão barbudo Vou procurar uma área aqui com um sol pra deixar ele tomar um sol Deve a minha filha, ele tá na terapia agora com a minha esposa, enquanto isso ele dá um passeio aqui no parque com ele Enquanto eu espero ela sair de lá O mais engraçado é que esses animais assim que eles são criados só dentro de casa, eles ficam extremamente com medo quando sai A minha gata, a Cone, ela tem pavor do lado de fora, quando a gente vai chegando assim com ela, quando eu pego ela no colo Eu vou chegando com ela pro lado da porta, ela já começa a tentar fugir, já corre pra dentro e fica apavorada E a mesma coisa é com eles, ó Até porque essa espécie de lagarto, o dragão barbudo, quando você sai assim no sol, a visão dele fica extremamente ampliada Então é como se eu fosse uma pessoa completamente diferente, estranha pra ele Ele fica meio apavorado Vem aqui Draco, vou mostrar pra você filho Ó Tá com medo É Draco Vamos aí, curtindo o passeio, deixar ele tomar um solzinho Um erro muito grande que eu vejo as pessoas cometendo quando elas adquirem esse tipo, adotam esse tipo de animal É pela empolgação E esse animal, cara, ele não vai interagir com você igual um gato, igual um cachorro, entendeu? Ele é um animal que fica ali na dele, entendeu? Ele não interage muito Então vai ter que ter uma motivação maior, entendeu? Que te faça querer manter esse tipo de animal, além da empolgação momentânea Porque senão acaba a empolgação, entendeu? Ou seja, vê que é um bicho que não interage muito, fica mais ali na dele Perde a graça E daí é o momento que a pessoa, ou muitas vezes vai deixando de cuidar Ou acaba dando pros outros Ou até mesmo soltando, né? Que é o pior Esse bicho morre Porque ele não é acostumado a viver na natureza E ele acaba morrendo Quando as pessoas soltam Então assim, eu acho que pra você ter um bicho desse Tem que ter uma motivação maior, entendeu? No meu caso é o amor pelos animais Eu tenho esse bicho Não é um bicho fácil de se manter, de se cuidar E eu tenho cinco desses Então vocês imaginem o trabalho E eu tenho que dedicar pelo menos uma hora do meu dia pra eles E então assim Tem que ter uma motivação maior da empolgação ali Porque senão o cara Acaba com a empolgação rápido Tá bebendo água Ele tomou um pouquinho Quer mais, filho? Toma Agora acho que não quer mais Cara, eu vou te falar que eu tenho um carinho especial por esse parque Porque a minha filha, ela nasceu bem ali, ó Ali pra frente, naquela direção ali, ó Tem um condomínio Uns prédios ali, acho que dá até pra ver Eu morei ali Morei aqui por quase três anos E daí eu vinha muito, né? Porque é só atravessar a rua E o parque tá aqui Então eu vinha muito nesse parque Então eu tenho um carinho especial Por esse lugar Gosto bastante desse lugar Lugar bem pacato, pacífico, tranquilo E minha filha nasceu aqui, né, cara? Então eu tenho um carinho especial Lembro dela Que ela deu os primeiros passos E tal, nesse parque Então Mas é isso Vamos pegar um café Que tá ficando muito quente já Tomando solzinho Continuamos aqui esperando Pelas bonitas Que ainda tão lá na terapia O Draco tá tomando solzinho dele ali, ó Agora ele começou a dar uma clareada Como é que eu sei, galera? Que o... Que ele tá estressado ou não No corpo dele Como a tela da GoPro é muito pequena Eu não consigo ver se tá dando pra ver Mas no corpo dele Ele tem algumas marcas, certo? Quando essas marcas Elas estão muito aparentes Que é o caso, tá? Dele ali, ó Agora É estresse, tá? E por que ele tá estressado? Porque ele tá fora de casa Entendeu? Ele não tá no habitat dele E pra ele isso é novo Entendeu? Então ele tá com medo Ele tá com medo E... Só que ele precisa passar por isso Entendeu? Ele não pode só ficar dentro de casa E assim como nós, seres humanos Há situações de estresse em nossa vida E aí o que a gente faz? A gente vai deixar de passar? Né? Não tem como Então ele tá aí agora passeando E como que eu sei, por exemplo Porque... Ó, por exemplo, agora Mas ele não está mais Como ele estava no início Extremamente estressado Porque vocês podem ver Que a papada dele ali agora Já tá mais clara Entendeu? Quando, geralmente Quando eles estão estressados Essa papada fica preta Entendeu? E a papada dele já tá clara Então ele já não tá mais Tão estressado Como ele tava antes Porém Outro sinal de estresse Nesses animais É a cor deles Entendeu? Quando eles estão Com a cor muito escura Também pode sinalizar estresse Mas eu não vou levar isso Em consideração aqui agora Porque como o carro Tem ar-condicionado Então tá um pouquinho Mais frio aqui dentro E eles são animais Que gostam de calor O que ele faz É ele muda a cor dele Pra uma cor mais escura Pra absorver mais iluminação Entendeu? Então São várias coisinhas assim Que às vezes A mesma sinalização Ela sinaliza coisas diferentes E você vai ter que saber Conhecer o teu animal Pra saber o que tá acontecendo Entendeu? Mas ele já tá bem menos estressado Do que quando a gente saiu Tinha prometido pra Chloe Que ia trazer ela No playground hoje Então Conforme prometido Tive que trazê-la aqui Depois da terminoterapia lá Tá lá, ó Brincando Ela e a mamãe E é isso daqui Nós vamos trampar hoje ainda, cara Não é fácil não Mas Eu gosto Me faz me sentir vivo E É isso Bora cair pra dentro Essas crianças Essas daqui da Flórida Elas são a prova de bala, cara Porque como que aguenta No sol desse Meu Deus Aqui o outro carinha aqui Agarrado em mim E é isso É meus amigos, vocês pensam que a vida é um morango, né? E não estamos aqui E não estamos aqui Pra Trampar Vamos começar a trampar Fazer um trampinho aqui Nessa casa Basicamente A garagem A garagem Tá bem ali E a lavanderia Nossa Lavanderia Em potencial Tá lá E eu vou O que acontece aqui, tá? O esgoto Dessa pia E a água Também Então Eu já sei que tá nessa direção aqui Entendeu? Então isso já É um começo pra mim Marquei ali, ó A linha do cano Com a fita Pra quando eu for pro lado de lá De fora eu saber a direção Que tá o cano aqui Pra eu poder cortar ali, ó Quer ver? Agora tem a fita aqui Me dando a direção De onde vai tá ali, ó O esgoto Então pessoal Recapitulando um pouquinho Vocês lembram que eu marquei Tinha marcado ali na janela, né? O meu cano aqui embaixo Fui lá fora Portei a saia Da casa aqui, né? Ali, ó Fiz o meu corte E olha que maravilhoso, cara Tá vendo ali, ó O cano Aonde tem aquele quadradinho ali, ó Ali É só eu conectar Ele já tá até com a tampinha É só tirar essa tampinha E conectar o meu cano indo pra lá Isso é muito, muito bom Vai me ajudar bastante Agora que eu já tenho a minha entrada ali Já localizei o cano Aqui tem uma Uma saída de ar Que eu vou poder acessar por aqui Jogar o meu cano indo pra lá Conectando naquela saída de esgoto E aqui eu já marquei com fita Que vai ser onde a gente vai cortar Né? Pros canos que vão pra lá agora O cano de água quente Água fria E o cano de esgoto Vamos passar por aqui Pra precisar cortar esse piso de cimento Com a maquita E vai fazer uma nuvem de pó Mas é isso É o primeiro passo Pra jogar essa água pro lado de lá Transformar isso aqui Numa lavanderia Bom dia Parece que ainda é o mesmo dia Mas na verdade já é amanhã Que na verdade é hoje Mas enfim Tamo aqui no trampo Vou mostrar pra vocês Vim aqui pra conversar com vocês Porque lá fora tá muito barulho Porque o Jeff Meu parça Vem me ajudar nesse trampo hoje Ele tá quebrando lá fora Onde eu tinha mostrado pra vocês A calçada Onde eu vou passar o encanamento Vou mostrar pra vocês lá E aí galera Bom dia Terceiro dia aqui Já é amanhã de novo E hoje a gente veio pra terminar Ontem eu mostrei pra vocês O Jeff tinha vindo me ajudar Hoje eu vim sozinho Porque é só pra finalizar mesmo E vou mostrar pra vocês ali As nossas instalações Não tinha porquê Eu ficava mostrando A gente passando os canos Porque isso não é um canal De encanamento Então Eu só que mostro mesmo A rotina e os trabalhos em si Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que ficaram Como é que ficou As nossas instalações lá fora Lembrem-se que a gente puxou Lembra a nossa água daqui Eu fui lá fora Até marquei ali Com a fita que já tá ali Onde que o cano tava localizado Foi lá fora Vou abrir a porta Fizemos as instalações ali Você pode ver já o Nas tantas mangueiras Brancas ali Indo pra lá Essa já é a minha instalação E aqui já é o Cano correndo pra lá Olha a lavanderia E aqui dentro É a lavanderia Já tem um encanamento feito O cano passando pra cá As minhas válvulas ali atrás E hoje é finalizar Tampar esse buraco Tampar aquele buraco de lá Deixar tudo bonitinho Aí ó Felazinho Enchi o buraco Com espuma expansiva Agora eu vou tirar o excesso Que fica a minha máquina Por quê? Porque eu não vou jogar cimento Não vou concretar os canos Né cara Porque se um dia Alguém precisar fazer Com a manutenção Quebra o cimento Que tá em cima E vai bater na espuma E vai sentir Que tá chegando em algo mais fofo Vai parar de bater fora Pra não quebrar o cano Então é Esse é o tipo de trabalho Que você já faz Pensando na manutenção Que é como deveria ser feito Porque se eu chego aqui Taco com o concreto E foda-se Foda-se o próximo cara Que vim Fazer qualquer serviço Não é assim né velho Pelo menos não deveria ser Aqui também tá Quase seco Se eu tirar o excesso Pintar E é isso Vamos que vamos Então rapaziada Ali ó Já secou Ficou perfeito Dá nem pra ver Que teve buraco ali um dia A calçada agora Tá secando o cimento Pra pintar amanhã E é isso Já tem uma lavanderia Toda funcional Nossa instalação Isso aí Meus manos Aqui acabou Tá chovendo E mole aqui Então infelizmente Não vai ter como pintar ali Mas já ficou no jeito Aqui dentro Já ficou ali o nosso duto Da secadora Que aqui vai ficar Secadora em cima da máquina Então aquilo fica tampado Instalação Tudo bonitinho ali O esgoto já ligado lá Outro fiz a minha elétrica E é isso Prontinho Só partir para morar Abraço Serviço terminado